Aborto. Deve ser uma questão de saúde pública e ampliar a possibilidade de interromper a gravidez, para além do que se permite hoje na lei, que é o risco de morrer devido à gravidez, uma gestação que resulta de estupro e uma gestação com feto sem o cérebro. Ok, Andy, o que me cabe como governador é cumprir a lei existente. Eu cumprir a lei existente e como governador me cabe a construção de creches, a uma política de saúde pública que atenda a lei, que atenda melhor a população, fundamentalmente as mulheres, que no Rio de Janeiro tem uma situação muito grave. A gente tem mortalidade infantil, a gente tem mortalidade materna e índices muito elevados. Mas como governador me cabe apenas cumprir a lei. Contra ou a favor de descriminalizar a maconha? Olha, eu entendo perfeitamente que as famílias dos lugares mais pobres, quando querem distância desse tema, distância dessa realidade. Eu fui criado na periferia e vivi na periferia até os 40 anos. Eu vi pessoas sendo assassinadas por causa de droga, e foi isso que me levou à prática de esporte, para ficar cada vez mais distante de uma realidade tão violenta como a que eu fui, lamentavelmente, acostumado a vivenciar na minha infância e juventude. Eu acho que esse é um tema que divide demais a sociedade. O que a gente tem que fazer é disputar a sociedade, entender esse lado de quem está sendo vítima do tráfico ou vítima da milícia, e buscar uma unidade de temas e brigar pela vida desses jovens em escola de qualidade. Vai aumentar a tarifa do transporte público? Jeito nenhum. Aliás, a supervia é uma prioridade absoluta para mim. Os últimos governos, a cada R$ 8,00 que investiram no metrô, investiram um na supervia. Supervia tem que ser valorizada, tem que ser recuperada. A gente tem que ter, sim, investimento público no transporte. No mundo inteiro isso acontece, só tem que ser feito com transparência. A gente tem que fazer a linha 3 do metrô, São Gonçalo, Niterói, para as barcas. Isso é decisivo. Melhorar o transporte público é melhorar, com o poder público presente, o acesso das pessoas à cidade, à qualidade de vida. Não pode alguém que mora em Campo Grande e Santa Cruz levar três horas para conseguir chegar no centro da cidade, porque o governo não investe o que tem que investir no transporte público. Mas isso não é aumentando. A supervia hoje já custa cinco, levar para sete é um absurdo, porque a gente tem que financiar um transporte de mais qualidade. Pretende concluir ou abandonar a obra da estação do metrô da Gávea na cidade do Rio de Janeiro? Ok, Andy, aquilo ali é um absurdo. Só para você ter uma ideia, aquilo está cheio d'água. Não sei se você viu recentemente, os prédios ali em cima estão ameaçados, inclusive. Você tem que resolver aquele problema imediato que está tudo inundado. Agora, é uma obra muito cara, é uma obra que depende do governo federal. E eu vou ser muito sincero com você. Entre concluir a linha 4 do metrô e fazer a linha 3, São Gonçalo, Niterói, para as barcas, a linha 3 é prioridade. E mais do que isso, mais prioridade ainda, é a supervia. São 270 quilômetros, são 11 municípios, além de toda a Zona Norte e Zona Oeste, e são 104 estações. Tem muita coisa para fazer na supervia, para a vida desse povo melhorar. A favor ou contra de cobrar mensalidade na universidade pública? Contra, não tem o menor sentido. Aliás, o Rio de Janeiro tem muitas universidades, e eu quero as universidades me ajudando a deixar emprego. Eu quero as universidades me ajudando a gente a trazer a economia verde, o chamado New Deal verde para o Rio de Janeiro, fazendo com que a gente possa ter reflorestamento de Mata Atlântica, que a gente tenha uma economia que seja alternativa do petróleo. Eu quero a universidade vendo as potências regionais junto comigo. A universidade é parceira de grandes investimentos e de uma outra maneira de governar o Rio de Janeiro. Mas não tem o menor sentido. O que a gente vai ter no governo Lula é mais investimento na universidade, como nós tínhamos, e mais parceria da universidade que é um governo mais democrático, de mais eficiência. Defende ampliar ou dificultar a posse e o porte de armas? Ô, Kennedy, o Brasil... Eu quero ampliar muito o porte de livros. Eu quero que a juventude, a população, tenha livro, tenha biblioteca. Eu quero que a gente tenha escola de qualidade. Eu quero que a gente se encontre para trocar ideias e não tiros. O que o governo Bolsonaro fez com as armas é uma irresponsabilidade, inclusive com a polícia. É muito mais perigoso para a polícia hoje, diante de tantas armas circulando, ser policial do que quando a gente controla armas e munições. Quanto mais armas, mais violência, mais letalidade. A gente quer livro na mão das pessoas. Contra ou a favor da privatização da Petrobras? Contra. A Petrobras pertence ao povo, tem uma história importantíssima. Aliás, o governo Bolsonaro é muito irresponsável em relação à Petrobras. Não tem cabimento. O preço da gasolina, o preço do diesel, o preço do botijão de gás passou de R$ 100. Vamos falar dessa vida concreta das pessoas, né, Kennedy? Vamos criar aqui no Rio de Janeiro a casa do empreendedor. Vamos chamar os empresários para debater. Vamos gerar emprego. Agora, a Petrobras é uma parceira no Rio de Janeiro. 80% do petróleo do Brasil está no Rio de Janeiro. E só 25% das empresas que trabalham na Petrobras são no Rio. Isso é porque a gente não tem governador. A gente tem um governador que é fraco, que é submetido à máfia do Rio de Janeiro, para interesses privados. A Petrobras é decisiva para esse reerguimento, essa virada de página do Rio. Agora, o interesse da Petrobras é público. Contra ou a favor do semipresidencialismo? Nós já temos um semipresidente, né? Nós não precisamos de um semipresidencialismo. Isso não tem o menor sentido. Isso é coisa do Centrão, que, aliás, domina o governo Bolsonaro completamente. O Centrão hoje faz o que quer no país. O Bolsonaro virou uma marionete na mão do Arthur Lira e do Ciro Nogueira. Faz o que quer. Está aí o Orçamento Secreto, que é um escândalo no Brasil de hoje. Então, não tem cabimento. Isso é o Centrão querendo mandar ainda mais no Brasil. Não sou a favor. E a gente precisa de um presidente que não seja semi, que seja integral, que olhe, que conheça a história do povo. Pretende morar no Palácio das Laranjeiras? Não, eu vou morar em casa. Vou morar aqui em casa com a minha família. Vou morar com o Antônio, com meus filhos, com os meus enteados. A gente está muito feliz aqui. No Palácio das Laranjeiras, a gente quer abrir para visita. É belíssimo que a população possa conhecer, possa conviver, possa estar mais perto da gente no Palácio das Laranjeiras como espaço de visitação. Freixo, aponte uma qualidade e um defeito seu. Olha, além de flamenguista, a qualidade é que eu acho que, como professor, eu fiquei 20 anos em sala de aula. E, mais do que aprender a falar, Kennedy, eu aprendi a ouvir. Acho que essa é uma qualidade que precisa no Rio de Janeiro e que eu trouxe da minha profissão, do meu sonho, que foi ser professor, para a vida pública. Eu sei ouvir. O meu defeito é que eu sigo a opinião da minha mulher, Antônia, do meu filho, João, e da minha filha, Isadora. Todos concordam dizendo que eu sou muito teimoso. Então, como a família é sagrada para mim, acho que eles têm razão. Eu prefiro dizer que eu sou insistente, mas eu vou dizer que teimosia é um defeito, sim. Por que o senhor quer ser governador do Rio, Freixo? Kennedy, primeiro que eu estou preparado para ser governador do Rio. Eu fui deputado estadual mais votado do Brasil. Eu fui duas vezes eleito melhor deputado federal em Brasília. Eu fiz uma CPI que entrou para a história do Rio de Janeiro. A gente tem uma capacidade de união hoje, de uma aliança que nunca existiu no Rio de Janeiro, e uma chance de reerguer o Rio. A gente tem essa vocação, a gente tem essa capacidade de liderança. E eu sou filho do seu Haroldo. Meu pai foi camelô com oito anos de idade, Kennedy, e foi padeiro com doze anos de idade. Então, eu fui forjado, fui criado no mundo do trabalho. Eu gosto de trabalhar. E é isso que a gente quer fazer, para acabar com esse apartheid educacional em Rio e fazer o Rio, de pé, virar essa página e ser um lugar de muita felicidade e direito ao futuro.